E aí galera, tudo bem? Mais um Quartas de Baixaria e hoje eu vou fazer um, não vou fazer um react não, porque não é o meu estilo, nem tô com saco, nem com tempo, tá? Mas eu vou falar sobre um vídeo que eu achei muito interessante ter saído, né? Que é um do Rafael Duvalli, né? Do Toque Mais Baixo, eu acredito que seja o curso mais antigo de contrabaixo online do Brasil. O cara realmente é um desbravador, né? De aulas online. Então ele botou a boca num vídeo dele, né? E eu vou fazer alguns comentários sobre esse vídeo. Então se inscreva no canal, dê um joinha e mande o link pro Rafael Duvalli, talvez ele vai gostar ou não, certo? Vamos pra vinheta. E aí povo, então um vídeo rápido comentando esse vídeo do Rafael Duvalli, eu vou deixar aqui o link pra vocês assistirem, se quiserem voltar e ver depois o meu comentário, né? Mas o meu comentário vai muito além do contrabaixo, né? Então nesse vídeo ele faz um desabafo aos baixistas que querem tudo na mão, né? Então ele reclama porque... ele faz reclamações, algo que eu achei ousado, porque você meio que dá uma esculachada em clientes ou potenciais clientes. E o cara vive disso, é professor, é gerador de conteúdo online. Então, como eu falei, eu já falei em vários vídeos, admiro muito o trabalho dele, foi pioneiro. Numa época que nem todo mundo tinha acesso à internet, né? Então ele já tem todo um sistema online muito bem montado. Não ganho por isso, tá? Não tô fazendo propaganda, simplesmente eu tô elogiando o que eu acho que merece elogiar. Nunca também fiz uma aula ali, nem entrei, né? No sistema, só naveguei e conheci já há muito tempo, desde a época que se falava dele no fórum de contrabaixo, tá? Mas ele critica, muita da crítica dele é pautada nos pedidos que o pessoal... Ele tá produzindo muito conteúdo de graça no YouTube, né? E o pessoal fica pedindo, ah, bota o esqueminha com os dedos, bota o esqueminha com a pauta, que dedo eu boto, ah, não sei o quê. E o cara fala assim, pô, mano, encara o desafio do nível que ele é, não fica buscando formas de facilitar. É difícil mesmo, mas a dificuldade vai te formar, né? Então ele dá vários exemplos ali de comentários que ele recebe e da importância do baixista não querer ficar preocupado em conseguir tudo mastigadinho ali pra ele aprender a música da melhor forma, né? Mas aí aqui eu trago a minha discussão. Será que a gente tá vivendo... Isso aí, será que é um traço de geração? Porque, obviamente, a geração de hoje, de músicos, hoje com 15, 20 anos, tá tendo uma experiência completamente diferente da minha, que tem 40 anos, né? O Rafael Duvall acredito que seja da mesma faixa etária. Então a gente queria tirar a música na fita cassete, a gente se ferrava, porque dependendo do deck que tu usava, a rotação mudava. Aí você não afinava o instrumento, o instrumento não tava afinado, não dava o tom. Era um saco, mesma coisa com o disco, o disco empenava, então aquela oscilação às vezes atrapalhava o andamento da música. Enfim, a gente teve muita dificuldade. Sem falar que naquela época, lá atrás, eram esses Giannini aí, braço de pau, né? Que hoje vendem por 2 mil reais e não valem 2 mil reais, só se for por valor afetivo, tá? Um SX é muito melhor que qualquer Giannini feito nos anos 80, 90. Isso é fato pra mim. Então essa babaquice aí de ficar vendendo é a melhor safra. Isso pra mim é balela. Hoje em dia você pega esse Stagima Handmade in Brasil, porra, engole muito o Squire. Então tem que ficar muito de olho no que que tá aparecendo por aí, assim, de ofertinha. Mas assim, naquela época era o que a gente tinha. Jennifer, Tonante, Tonante, porra. Só que realmente não tinha condição de um pouquinho mais além, porque aí tinha o Jennifer. Dolphin já era mais caro, mas o Giannini, o Golden. Então era o que a gente tinha acesso. E a gente fazia chover com aquilo. Não tinha amplificador. Você acha que ia conseguir amplificador de baixo? Então achava um ciclotron velho ou ligava no som do pai, da irmã mais velha. E distorcia, era uma porcaria. Mas mesmo assim fazia música com aquilo, tentava aprender. E assim, cara, uma coisa que eu sempre, pra quem, alguém já perguntou aqui, eu geralmente não falo de mim aqui, mas eu sou professor universitário. Uma coisa que eu falo com meus alunos é o seguinte. O cérebro, todo o processo evolutivo da vida sempre preconizou a eficiência, a economia de energia pra se obter a melhor capacidade daquele organismo, daquela célula, daquele ser, seja animal, seja animal, vegetal, vírus, micro-organismo, enfim. O motor evolutivo sempre buscou eficiência, economia de energia pra conseguir a melhor adaptação daquele ente no ambiente. Ponto. Então é o seguinte, tudo que você aprender no Google, botar no Google e ler, botar na internet e achar fácil, o seu cérebro vai interpretar essa informação como assim, informação achada no Google, vai botar um carimbinho. O que quer dizer isso? Porra, se essa informação for achada no Google, é só pegar o celular, só sentar no computador, o que você acha de novo? Então o cérebro não vai gastar energia formando uma nova rede de sinapses entre os neurônios no seu sistema nervoso central, pra formar uma memória de longa duração. Entendeu? Diferente daquela música que você fica lá uma semana e meia, duas semanas, um mês tirando, pedacinho por pedacinho, errando, voltando, errando, voltando, errando, voltando, o cérebro percebe que você tá tanto tempo gastando tempo naquela merda ali pra aprender, que ele fala assim, não, cara, assim, ó, ele vai ter que ficar voltando toda hora nisso aqui. Então vamos fazer assim, ó, vamos construir a sinapse e formar essa memória de longa duração pra não ter que ficar reaprendendo toda hora. Entenderam? Então, meu amigo, ficar aprendendo, olhando coisas na internet, sem queimar energia, sem gastar tempo, sem investir suor, investir tempo de fazer outras coisas, porque é um investimento. Você quer estudar música, você vai deixar de dar beijo na boca, vai deixar de viajar, vai deixar de sair com a sua namorada, seu namorado, vai deixar de curtir sua família, seus filhos, porque você quer estudar música. Então você vai ter que investir, entendeu? Vai ter que gastar tempo, vai ter que gastar dinheiro, vai ter que investir em aula, entendeu? Ficar aprendendo por dica, isso é coisa de otário. E aí, quando eu falo isso, eu falo isso com propriedade de professor. Tem uma legião de otários que fica procurando dica. Até é uma coisa que eu amo o material produzido pelo Nelson Faria, no Fica Dica Premium. Só que eu odeio esse Fica Dica. Claro, que vem de uma expressão Fica Dica, né? Assim, ó, usa essa escala aqui com esse acorde que fica legal. Legal. Mas assim, você não forma um piloto de avião com dica. Você não vai entrar num avião sendo pilotado por um cara que aprendeu no YouTube, em EAD, com dicas. Entendeu? Você não vai entrar num bloco cirúrgico, javental, pra ser operado por um médico que viu antes no YouTube como é que se faz a cirurgia. Entendeu? Por que com música é assim? Música também é relação. Música é aprender uma linguagem. Olha a criança quando aprende a falar, como o Victor Wooten sempre fala. A criança fica ali tentando, errando, tentando, errando, imitando os que já sabem. Aí, de tanto ela repetir, repetir o cérebro, fixa. Entendeu? Então, ficar achando que já vai ter uma forma mais rápida de dar 30 mil slaps lá na frente, cara, não adianta. E não adianta ficar... Você não sabe que nota tu tá dando. Porque... Você nunca vai botar em música nenhuma, cara. Na tua carreira musical, seja na igreja, seja na banda da escola, seja com os amigos, né, depois de velho, se juntam pra tocar. Você não vai ficar... Isso é chato. Entendeu? Ficar aprendendo técnicas sem entender harmonia, sem entender como criar uma melodia, fazer um fraseado, saber como você pode ajudar a inverter os acordes quando você toca com o piano, quando você toca só acompanhando o violão, qual que é a melhor forma de trabalhar, sabe? E pra isso, precisa sentar a bunda e estudar. Se estudar. Ah, então essa geração preguiçosa... Eu vou chamar de geração preguiçosa, porque é uma geração que tá sendo enganada, que o excesso de informação disponível facilmente, desperta essa soberba de achar que não precisa estudar qualquer coisa, só ali olhar a pauta ali, olhar as cifras, e não aprender aquela merda de cor. Porque na vida real, alguém vai chegar assim, puxa aquela música, e aí você... Ah, não tenho cifra-clube. Porra! Não dá. Ah, vou botar o iPadzinho aqui que é fácil. Meu amigo, repertório. Você tem que ter 300, 400 músicas de cabeça. Depois de 5 anos tocando, você tem que aprender 100 músicas por ano, pelo menos. Saber tocar 100 músicas por ano. Pra você ter 10 anos tocando, você ter 10 mil músicas que você vai saber chegar e tocar em diferentes situações. Claro, se você for um baixista que só quer heavy metal, heavy metal, heavy metal, vai ser só heavy metal, talvez não seja sem músicas. Entendeu? Agora, se você é um cara que quer acompanhar alguém no teclado, violão, em barzinho, fazer... Nem profissionalmente fazer de vez em quando, você... Porra! Não é só olhar pra mão esquerda do cara pra meio que entender o que o cara tá fazendo. Não rola. Ou ficar vendo vídeos de... De... De aprender intervalos e escutar de orelha. Ah, eu vou aprender de orelha a tocar a música. Isso não vai ser um cursinho que vai te ensinar. Vai ser, ó, ralar. Ralar e aprender os shapes, aprender as cadências harmônicas e ver que elas se repetem. Já antever os movimentos de intervalos que vão acontecer na música. Isso tu pega fazendo, cara. Igual jogar futebol. Você sabe onde tem que ficar pra receber a bola. Você não precisa ler alguém aqui que joga bola, joga basquete, lê o livro Fundamentos do Futebol. Não leu. Foi lá e jogou. E foi quem aprendeu mais rápido e se tornou um bom jogador no meio daquele grupo. Então, assim... Eu tô falando isso, parece que eu tô falando com os meus alunos em sala de aula. Falar assim, gente, vocês não vão se formar só aprendendo essas merdinhas assim, decorando, estudando pra própria. Vocês têm que criar um repertório. Vocês têm que entender o que vocês estão falando pra vocês chegarem lá e ser um super profissional. Porque quando lá na frente você não vai poder pedir pro teu cliente, paciente, assim... Calma aí, deixa eu olhar o livro. Não tem como. Entendeu? Então você não pode... Você tem que chegar aqui e toca jazz, tem que comer o real book todo. Né? Pra quando se disponibilizar pra fazer uma jam, saber ou conhecer o real book. Se você não... Se você acha que vai levar o real book ali pra abrir na hora, vai pagar mico, vai passar vergonha. Vai ser um babacão ali, ó. Babacona. Entendeu? Então, assim, ó... É... Eu aqui endosso a cutucada que o Rafael do Vale deu. Eu, como professor, como ele, eu também sou professor, eu endosso. Eu acho que a gente tem que usar todas essas ferramentas de aprendizagem pra tornar a nossa aprendizagem mais eficiente. Mas isso não tira a nossa responsabilidade de bunda na cadeira, abaixo no colo, ficar ali estudando, ficar tirando música, ficar estudando escala nos 12 tons. Mas você dói lá... Não, amigo. Aí você vai tocar banda de jazz, é mi bemol. Aí não sabe nem... Sabe? Tem que saber. Tem que saber. Aí, Djavan é muito complicado. Sabe? Ah, mas quando pega um slap do Red Hot... Sabe? Mas aí vai tocar um Djavan calminho e não consegue. Sabe? Não consegue botar a quinta no surdo. Ah, tum. Sabe? Então... Não tem... Você quer ser bom? Não tem caminho ruim. Não tem caminho fácil. Se você quer ser bom. Pra que tu quiser na vida. Você, baixista, homem, mulher, o que for. Vocês que tiverem, querem ser bom em alguma coisa. Seja no baixo, seja na profissão que vocês estão escolhendo. Ou num idioma que vocês estão estudando. Não tem caminho simples. Não tem... Não tem facilidade. Não tem como ser fácil e molezinha. Tem que sentar a bunda e tem que ralar. Entendeu? É como o Karnal, o professor Leandro Karnal, o Donny Kamp, sempre comenta. Né? Talento é o nome que o preguiçoso deu pro esforço alheio. Fala assim, nossa, como fulano é talentoso. Né? Eu lembro que uma vez viraram pra mim e falaram assim, nossa, como você fala inglês e alemão bem. Ai, você tem talento pra idiomas. Não! Eu sentei igual um animal. E queria estudar e fui estudar. Eu queria ir pra Alemanha no doutorado. Eu, no último ano de faculdade, eu comecei a estudar alemão sozinho. Consegui baixar. Não tinha computador. Ia pro computador da faculdade, computador velho de universidade pública, e sentar e estudar sozinho. Alemão lá, escrevendo a mão, uma hora por dia. Quando eu fui entrar no curso de alemão, anos depois, eu já entrei no nível 3. Sabe? Então, eu falo da minha cadeia. Eu não sou um grande baixista porque não foi isso que eu escolhi ser. Né? Minha profissão é outra. Mas, na minha profissão, eu posso trazer muitos aprendizados que eu boto aqui no mundo da música. Da mesma forma que o mundo da música me trouxe muitos aprendizados pra minha vida profissional. Que pode ser algo que a gente pode conversar em outro momento. Então, valeu outro quarto de paixaria. Mas, eu, assim, ó. Todo mundo que se sentiu cutucado pelo Rafael do Vale, sinta-se levando um soco no estômago nesse momento. Porque, assim, ó. Molezinha. Amigo, você não vai ser porra nenhuma na tua vida. Desculpa, eu falo meio que assim em aula também. Então, assim, ó. Assim, tem que ralar. Quer ser bom, tem que ralar. Não adianta depois ficar botando a culpa. Ah, eu não tive acesso à internet. Eu não tive um baixo bom. Não tive isso, meu amigo. Não adianta. Não adianta. Se não ralou, você assumiu que você não tava tanto afim daquilo, não quis fazer o sacrifício pra se tornar alguém naquela coisa que tu queria. Então, você abriu mão e quis ser um medíocre, um mediano. Eu sou um mediano no contrabaixo. Eu assumo. Mas eu tenho a minha excelência nas minhas outras áreas profissionais, que é que manter minha vida profissional foi o que eu escolhi. Entendeu? Então, assim, ó. E não tô falando aqui de dificuldade de comprar instrumento, de pagar uma aula. Todo mundo, cada um tem sua história de dificuldades, de desafios. E é isso que te constrói. Cada desafio, cada porrada que tu leva na vida, isso vai te construindo, vai fazer você ser o homem e a mulher que você vai se tornar. Essa vai ser a tua história, vai ser o teu caminhar. Simples assim. Querer ficar amaciando, botando a almofadinha ao longo do trajeto, maluco. Aí depois vira um bando de coach. Aí vai ser o coach. O cara que sabe como fazer, mas nunca fez. Entendeu? Então, desculpa a verborragia, literal. Hoje falei até um pouquinho mais de mim, coisa que eu nunca falo nos meus vídeos. Apesar de o pessoal, às vezes, perguntar. Ah, você fala tão bem porque eu sou professor. Por isso que eu falo, teoricamente eu falo bem, né? Então, eu sou pago pra falar, então eu tenho que falar bem. Então, sinta esse soco do bem. Pra te dar uma acordada. Quem concorda, dá um joinha aqui. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se sentiu ofendido, sei lá. Vai, sei lá. Vai ouvir música que não tem baixo. Sei lá, não sei. Fica à vontade, assim. Ninguém é obrigado a concordar comigo. Mas, eu me senti como professor e como tô nesse mundo do contrabaixo. Já tem duas mil pessoas me seguindo que vão provavelmente ouvir isso aqui, né? E eu quero que seja uma palavra de estímulo. Entendeu? Quem tá correndo atrás, eu vou te dizer assim, ó. Você vai colher os frutos do teu trabalho, teu suor. Legal. Quem não tá correndo, fala assim. Porra, tá na hora de começar a correr. Vai, agora tá. Quem não quer correr, tranquilo. Ninguém é obrigado a ser nada, tocar nada, fazer nada. Não tem obrigação. Mas, não fica achando que os outros têm que tornar a tua vida mais fácil. Porque você optou não ralar. É uma decisão sua. O tal do livre-arbítrio, né? Certo, pessoal? Desculpa a falação e, às vezes, a minha forma mais enfática. Mas, é o meu jeito de ser. Certo? Então, fiquem ligados aí no nosso canal. Se inscrevam. Já tô com mais quatro reviews pra fazer o upload aí essa semana. Pra garantir aí. Vai ter bastante coisa legal. As quartas de baixaria tá meio difícil manter toda semana. Mas, sempre que tiver um tema legal, vem aqui. Pá, pá, pá. Depois do almoço, gravo e posto. Tá? Sempre às nove da noite, né? Os nossos quartos de baixaria, quando rolar. E, aos sábados, eu vou tentar manter esse toda semana. Porque eu quero chegar aos cem. E o baixo, que eu vou usar pro centésimo review, já tá reservado. E vai ser uma surpresa fantástica pra vocês. Tá? Fiquem bem e continue com o grupo das pontas dos dedos. E vai ser uma surpresa. Obrigado.